Boa noite, pessoal. Mais uma aula aí, dando sequência às nossas quartas intensivas, aula teórica da Residência e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano, doutor Sérgio de Castro. O tema de hoje nós vamos falar sobre transfusão, hemoglobina como disparo transfusional. Quem vai falar para nós aí é o doutor Fábio Bordin, preceptor nosso lá do Sérgio de Castro, médico intensivista e cardiologista. Peço a todos atenção, vídeos abertos, áudios fechados, dúvidas podem ser lançadas no nosso chat. Ao final nós abriremos para discussão. Acredito que a nossa residente nova, Thaís Fagundes, entrou e agora. Seja bem-vinda, Thaís, da Bahia para Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, tá bom? Boa aula, Bordin. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Vamos lá. Vamos aproveitar que hoje o nosso coro não está tão alto, a gente faz uma coisa mais interativa e no final dá para a gente discutir um pouquinho mais, né? Bom, a primeira coisa então é dar as boas-vindas aí para Thaís. Thaís, seja bem-vinda. Você não me viu ainda, nós nos conhecemos ainda, mas seja bem-vinda ao time, ok? A gente vai correr leito lá muito em breve. Bom, nossa discussão de hoje, eu tomei a liberdade aqui de filtrar um pouquinho e deixar um tema um pouquinho mais específico, porque só transfusão no CTI ficaria um pouco mais maçante, não tem muito, muito estresse. No entanto, quando transfundir o paciente, aqui nós vamos falar só de concentrado de hemácias, tá? Que é o mais comum, obviamente. Mas quando transfundir um paciente, um paciente crítico, um paciente nosso lá do CTI, que é o que vem mudando ao longo dos anos, e hoje a gente ainda tem, a gente já tem as orientações formais de quais condutas a gente deve adotar na hora da decisão de transfundir, de forma a não utilizar mais a hemoglobina pura e simples como um gatilho transfusional. Então, no entanto, apesar dos trabalhos recentes, recentes entre aspas, já vem fazendo a mais, tem alguns anos, e sendo corroborados a cada ano, virem sugerindo que a gente deve adotar medidas diferentes daquelas adotadas de muitos anos atrás, sobretudo de 1942, né, a primeira orientação de transfusão, de medidas transfusionais, elas vêm sendo adotadas, mas vêm sendo adotadas de forma ainda muito tímida, apesar das orientações serem formais. No entanto, a gente tem que quebrar alguns paradigmas onde a teoria se distancia um pouco da prática clínica, isso a gente vê de uma forma um pouco mais tênue em várias situações, no entanto, no que diz respeito à transfusão de concentrado de hemácia, isso é muito evidente. As sugestões teóricas hoje e formais diferem ainda em muitos serviços da prática clínica. Até hoje, ainda se leva em consideração valores absolutos de hemoglobina na hora de tomar as decisões, tá? De certa forma, que em 2001, a Academia Americana de Medicina relatou que uma das causas principais de erros relacionados à assistência são devidos a sistemas e modelos inadequados de adoção de paradigma de tratamento ainda defasados, ou seja, existe uma adoção de tratamentos defasados em relação à orientação atual e orientações, inclusive, formais no que diz respeito a transfusões de hemoconcentrado. O que anteriormente guiava ou limitava as transfusões era a segurança biológica, hoje isso caiu por terra. Então, o risco de transmissão viral e prios era o principal fator limitador. Hoje, e é um dos fatores pelos quais a gente se transfunde muito ainda, o risco de transmissão de agentes infecciosos é muito baixo, e ele vem cada vez ficando mais baixo ainda. Então, a última estatística aí é que ainda são necessários aproximadamente 2 milhões de transfusões de concentrado de massa para aumentar exponencialmente, efetivamente, o risco de transmissão pelo HIV. É muito seguro, se a gente pensar. E assim vai com vários outros agentes, hepatite, sepsibacteriana. A sepsibacteriana é um pouquinho mais frequente, não pela infecção do próprio transfundão, do próprio agente, mas principalmente pelas reações inflamatórias que podem causar, e aí, consequentemente, causar sepsi. De forma que ficou muito automático a facilidade de transfundir. Então, ou seja, nós temos hoje no mundo quase 100 milhões de transfusões por ano no mundo todo, 85 milhões de transfusões por ano no mundo todo. É muita transfusão. E ao adotarmos estratégias um pouquinho mais restritivas, a gente consegue reduzir isso bastante e, consequentemente, reduzir mortalidade. De forma que é tão seguro hoje a transfusão do ponto de vista de transmissões infecciosas, que a gente acaba se deparando com a decisão de transfusões de forma muito automática. E a mensagem que essa discussão nossa deve trazer para os nossos residentes, sobretudo para os nossos residentes aqui, é que vocês devem perder esse automatismo de decisão transfusional baseado única e exclusivamente no valor da hemoglobina. Isso não cabe mais. Aquela regra de 10, 30, 10 de hemoglobina, 30 de hematócto, isso veio ainda em função daquela orientação de 1942, de dois anestesistas lá atrás, que observaram que os pacientes saíram melhor do pós-operatório imediato quando entravam com hemoglobina pelo menos de 10. Isso é meio óbvio, mas nos pacientes nossos, nos pacientes críticos, adotar uma estratégia transfusional não restritiva é aumentar a morte e mortalidade desse perfil de paciente, que é o nosso paciente crítico. Então, os pacientes críticos, de uma forma geral, quase todos têm anemia. A partir do terceiro dia de terapia intensiva, até 95% dos pacientes começam a ter um grau de anemia. E os mecanismos são múltiplos. A baixa produção de sangue é um dos principais associado à perda. E eu vou voltar na perda aqui, porque é algo que a gente esquece, mas é muito importante. Essa baixa produção vem em função de multifatores. Disfunção medular, baixa resposta de eritropoiese ao estímulo da eritropoetina, entre outros estímulos, baixa disponibilidade de ferro, baixos insumos, o próprio consumo de massa, a hemocaterese por conta da sepsis. E aí, um dado importante que a gente eventualmente esquece, mas a gente não pode esquecer, é que a coleta diária de sangue é uma perda de sangue importante. Muitas vezes a gente deixa passar sem perceber. Há um relato, trabalhos mostrando que a média de perda diária no sangue, entre o que se colhe para poder fazer o exame, entre o que se despreza e entre as mini perdas de sangue, soma-se aproximadamente 50 ml por dia por cada paciente. Se você pensar num paciente crítico que fica 30 dias na terapia intensiva, ele fez três doações de sangue, ele deu 1.500 ml de sangue com essas perdas diárias, mesmo estando crítico. E em comparação, se você for doar sangue, você pode fazer uma doação a cada três meses, estando saudável. Então, o paciente crítico, do 1.500 ml de sangue por mês, se ele ficar 30 dias na terapia intensiva, se você coletar sangue dele diariamente. Então, racionalizar a coleta de forma a não coletar, exames de forma exagerada. E, sobretudo, racionalizar a recoleta, que é muito comum, uma hemoglobina que hemoliza e um potássio que aumenta fora de contexto, a gente repetir o exame e acaba coletando, desprezando mais 5, 10, 15 ml de sangue. Isso é muito para um paciente crítico. Então, a perda diária que a gente muitas vezes negligencia, a gente deve levar em consideração de forma a ficar mais atento nessa perda e racionalizar muito a coleta, a quantidade de exames e a recoleta, sobretudo. Muito bem. De forma que, nos últimos 20 anos, o uso de derivado de sangue, eles vêm no paciente crítico, ele vem passando por uma extensa reavaliação e hoje nós temos evidências bastante importantes e crescentes de que o paciente crítico, ele não precisa de níveis previamente estabelecidos de hemoglobina como valor normal. Eu não posso mais engessar o meu valor de hemoglobina e falar, eu vou transfundir todo paciente com hemoglobina abaixo de 10, ou abaixo de 8, ou abaixo de 7. Hoje é necessário, e há uma orientação formal, de que a gente possa adotar, que a gente deva adotar uma medida mais restritiva. E eu vou conversar no próximo slide o que compreende essas medidas restritivas. Essa regra de 10-30, como eu já havia antecipado, é lá de dois anestesistas, lá de 1942, matemoglobina acima de 10 e matócto acima de 30, isso é uma coisa bastante anterior. Mas a gente vem mudando isso de forma a adotar essas medidas restritivas no sentido de somente transfundir um paciente anêmico, tem algumas exceções, nós vamos falar no próximo slide, mas somente transfundir um paciente anêmico quando ele tem um sinal de baixa oferta. Ou seja, se eu tenho um paciente anêmico, sobretudo com hemoglobina abaixo de 7, sem nenhum sinal de baixa oferta, sem nenhum sinal de comprometimento dessa hemoglobina abaixo de 7, de transfundir este perfil de paciente, salvo algumas exceções, é aumentar a mortalidade. Morbidade e mortalidade. É um aumento direto. Então, essa fórmula aqui, que é bastante simples e que é a fórmula da oferta de O2, é o que eu chamo a atenção nos residentes em toda corrida de leito, isso tem que estar na cabeça de todo intensivista na hora de avaliar cada paciente na terapia intensiva. Ou seja, a oferta de oxigênio, ela depende do conteúdo arterial de oxigênio, e do débito cardíaco. Esse conteúdo arterial de oxigênio, ele depende da hemoglobina e do quanto ela está saturada. Portanto, em nossos pacientes, todos estão com saturação boa de hemoglobina, salvo os hepatopatas graves, mas a maioria está com saturação boa, porque está com oferta de O2 suplementar. No entanto, esses pacientes, o débito cardíaco depende da função sistólica e da frequência cardíaca. Então, não é difícil a gente concluir que um paciente com hemoglobina mais baixa, causando sinal de baixa oferta, gera-se automaticamente um mecanismo de compensação. E o mecanismo de compensação, para que mantenha este fator normal, o mais comum é o aumento da frequência cardíaca, porque a saturação já está aumentada e a função sistólica já está fixa. Então, o paciente não consegue aumentar muito a função sistólica, de forma que um paciente com hemoglobina menor que 7, com aumento da frequência cardíaca no CTI, deve chamar a atenção para um assinal de baixa oferta. Mas são vários fatores que interferem na frequência cardíaca, que a gente opta por orientação, obviamente, formal dos trabalhos, e não levar em consideração única e exclusivamente a frequência, mas o duplo produto, que é o produto da frequência cardíaca vezes a pressão sistólica. Então, ou seja, isso aqui é o que está de mais importante na nossa discussão de hoje. Todo paciente com hemoglobina menor que 7 e que possui sinais de baixa oferta, esses sinais de baixa oferta, eu estou sugerindo aqui os quatro mais importantes, mais evidentes, mas eu posso usar outros sinais, como lactato, como manutenção de amina vasoativa, como manutenção da alteração hemodinâmica. Não há problema em você usar uma justificativa para essa baixa oferta, para justificar a sua transfusão. O que não pode, a partir de agora, passar a ser medular. A transfusão, transfundir, porque a hemoglobina estava de 6. E aí? Estava de 6 e tinha uma saturação venosa central menor do que 70, que mostra que a minha perfusão não está legal, ou tinha um delta PCO2 maior que 6, e só fazer uma saturação venosa central que a gente tem esses dois dados, ou tinha um duplo produto acima de 12 mil. Isso é muito fácil. Se a gente olha no monitor e chega à conclusão, a pressão sistólica vezes a frequência cardíaca acima de 12 mil com paciente com hemoglobina de 6, é um paciente que tem sinal de baixa oferta. Esse é o perfil de paciente que vai se beneficiar com a transfusão. Agora, se ele tem hemoglobina de 6, 5,5, e é um paciente mais crônico, renal crônico, que a perfusão está boa, que esses dados estão bons. Se você transfunde um paciente com este perfil, a mortalidade dele aumenta, só que não aumenta de forma aguda. Essa mortalidade aumenta de forma média e longo prazo. Isso é a grande discussão, porque quem transfunde o paciente baseado somente na hemoglobina não percebe as complicações que esse paciente vai ter a média e longo prazo. Isso significa a partir do segundo ou terceiro dia. De forma que é tão seguro o transfundido por conta do ponto de vista infeccioso, e quem transfunde não percebe as complicações que acaba não perdendo o visto de transfundir o paciente baseado só na hemoglobina. Os nossos plantonistas, e todos os plantonistas de uma forma geral, ficam ainda muito desconfortáveis, que dirá os cirurgiões que colocam o paciente lá no CTI que fica pedindo pra gente transfundir, porque a hemoglobina está de 7,5. E ele quer que a hemoglobina fique de 10. Então, a gente tem que perder esse automatismo. Se você quiser, eventualmente, usar uma variável fisiológica menos exata, mais subjetiva, seria a cognição reduzida. Ou seja, o paciente ontem estava com a hemoglobina de 7,5, hoje ela está de 6, e ele está mais prostrado, está mais lentificado, tudo bem. Se essa é a justificativa, transfunda. Não há problema. O que não se pode é transfundir baseado somente na decisão do gatilho transfusional no valor exato e absoluto. Eu preciso ter uma hemoglobina menor que 7 e eu preciso ter uma demonstração de que esse paciente está tendo repercussão dessa hemoglobina menor que 7. Assim, eu não aumento a mortalidade, assim eu reduzo as minhas transfusões, eu diminuo o custo e, principalmente, eu reduzo a mortalidade. Tá certo? Então, a estratégia restritiva é algo que hoje já é indiscutível. Muito bem. Há exceções? Há exceções. Quais são as exceções? Paciente com angina instável internado no CTI com síndrome isquêmica aguda, esse paciente precisa ficar com a hemoglobina acima de 10. Ah, a fábrica renal crônica tinha hemoglobina de 8 previamente, transfunde e deixa acima de 10. O paciente coronário opata grave que está no CTI com síndrome isquêmica aguda, ele tem 50% de chance de infartar só pela hemoglobina abaixo de 8. Então, habitualmente, a gente deixa essa hemoglobina pelo menos próximo de 10. Paciente com sangramento ativo, obviamente, eu não preciso buscar variável fisiológica. Ele está sangrando e ele precisa de hemoglobina para fazer tampão. Hemoglobina próximo de 10, acima de 10. Paciente em politrauma com sangramento é o mesmo pensamento. E aí, na ressuscitação séptica. Ou seja, aquele paciente extremamente crítico com amina vasoativa dose alta, que não é para uma vasodilatação ou que é por perda, ele precisa, obviamente, de aporte de coloide e, no caso, a hemoglobina. Então, na ressuscitação séptica, na fase inicial de ressuscitação séptica, sim, a gente tem mantido essa hemoglobina um pouco mais alta. Tirando essas exceções, naquele paciente crônico lá no CTI que vem fazendo anemia e que a gente não dá insumo para ele, a gente brinca lá no CTI, a gente chama de kit geová, que é ácido fólico, vitamina B12, ferro, a gente não está dando insumo para ele, o estímulo eritropoético, mas está dando transfusão, ou seja, eu não estou alimentando a fábrica dele de insumo, eu só estou estimulando ele a produzir menos, dando transfusão, eu não estou resolvendo a vida dele. Então, a gente estimula o estímulo eritropoético e eu só vou transfundir quando ele tiver as variáveis fisiológicas que sustentam a minha transfusão porque eu não aumento a mortalidade. Muito bem. Mesmo assim, só a partir de 2011 que algumas sociedades começaram a se movimentar no sentido de adotar estratégia restritiva. Até 2011, aqui eu trouxe só como exemplo, a sociedade francesa ainda engessava valores de hemoglobina para disparar a transfusão. Ainda usava hemoglobina pura e simplesmente como gatilho transfusional. Assim, no cloraria na aguda está certo, 10 miligramas, mas no restante não necessariamente. Ou seja, abaixo de 7, todo mundo recebia transfusão. E só depois de um trabalho que foi o POCO de 2011 que saiu na New England que começaram a se mobilizar. Mas até 2011, vários outros trabalhos corroboravam a adoção da estratégia restritiva. Como eu disse anteriormente, a maioria das reações transfusionais agudas são leves. Leves, de fácil resolução e vai muito bem. Mas as complicações mais graves são aquelas que ocorrem de forma mais tardia. Principalmente a trale. O taco, a gente trata, a gente gerencia isso muito bem, está vendo dilatação, vasodilatação, estabiliza, o paciente resolve ficar bem. Mas na trale, por exemplo, a trale aguda, que é aquela que acontece até duas, no máximo seis horinhas após a transfusão, também é uma mortalidade muito baixa, resolve-se muito fácil, confunde-se muito com o taco, mas na trale tardia, aquela que acontece até o sexto dia, a partir de seis, doze horas até terceiro, quarto, quinto, sexto dia, isso muitas vezes não se consegue associar com o quadro transfusional que foi feito há três, quatro dias atrás. Associa-se geralmente à piora clínica do paciente. Então, é por isso que é muito pouco diagnosticado. A trale tardia tem uma mortalidade extremamente alta, mais alta do que a sepsis. A trale tardia tem uma mortalidade em torno de 40%. É uma mortalidade muito alta, então é necessário ter muito critério nas transfusões. além da púlpura trombocitopênica e da imunomodulação negativa. A imunomodulação negativa pode durar meses após uma transfusão, principalmente quando é politransfundido. Então, é muito comum o paciente que foi politransfundido ter novos eventos sépticos após a alta do CTI. Então, ou seja, a transfusão não é inerte, é bastante segura do ponto de vista infeccioso, mas não é tão segura do ponto de vista dessas complicações que nós estamos discutindo aqui. Aqui, só para exemplificar mais uma vez, a trale precoce e a mortalidade baixinha, mas a trale tardia com a mortalidade que pode gerar até 45%. Isso mata mais do que séptico. Isso aí mata mortalidade, isso aqui é igual um choque séptico. E a gente, muitas vezes, não consegue associar com a transfusão prévia. Então, na hora de transfundir, transfundam, mas transfundam de forma criteriosa. Use o valor da hemoglobina associado a uma variável fisiológica, que é a demonstração de que essa hemoglobina está trazendo uma baixa oferta. Essa demonstração é simples, a gente já colocou ali, eu vou repetir para a gente não esquecer. Com relação à depressão imunológica, eu já tinha adiantado, redução de CD4, redução de células killer, aumento de produção de prostaglandina, maior risco de reação inflamatória, aumento dos mediadores inflamatórios, quem nunca viu um paciente poli-transfundido no terceiro, quarto dia está todo infiltrado, edemaciado, infiltrado e desidratado, com o pulmão todo infiltrado. A gente nunca fala em trádeo, a gente sempre fica falando de piora clínica, isso pode ser da transfusão, sobretudo quando a transfusão é desnecessária. Então, temos que ser um pouco mais cautelosos nas nossas transfusões. Aqui, eu não vou encher de trabalho, são muitos e a gente tem proposta também de não gourmetizar as nossas discussões com o trabalho da crítica qualquer associando a ocorrência de disfunção múltipla em órgãos em crianças na terapia intensiva e o tempo prolongado no CTI quando essas crianças recebiam concentrado de hemácias estocados há mais de 14 dias. Você fala, mas 14 dias é muito tempo do concentrado de hemácias ficar estocado. No Brasil, a validade do concentrado de hemácias vai até 45 dias, é de 30 a 45 dias. Então, quanto maior o tempo de estoque, maior o risco de disfunção múltipla orgânica e a explicação para isso é muito simples, liberação de fator inflamatório e tudo mais. Então, cuidado nas transfusões porque elas não são inertes. Aqui, um outro trabalho também mostrando já corroborando a recomendação geral de adesão à estratégia restritiva menor do que 7 ou 8 com repercussão. não recomendo a estratégia liberal para pacientes críticos, isso é um trabalho de antes de 2011 e as decisões transfusionais devem ser baseadas sempre em sintomas associados ao nível de hemoglobina. Sintomas associados ao nível de hemoglobina. O que ele quer dizer é exatamente isso que eu estou repetindo aqui pela terceira vez. Saturação menor que 70, delta PCO2 maior que 6, um duplo produto mais aumentado, uma cogrição reduzida, um lactato que não abaixa, uma paciente que não melhora perfusional, eu posso pôr a mão na periferia desse paciente e falar, ontem ele estava mais aquecido, hoje os critérios estão todos bons, mas eu estou pôndo a mão nele aqui, ele está frio, ele não está bem perfudido, não tem problema, transfunda, use o seu critério, mas use um critério além do valor da hemoglobina. É isso que eu quero passar de mensagem na nossa discussão de hoje. Muito bem, aqui desde 96, um trabalho da Sociedade Americana de Anestesologia sugerindo já mudança para estratégias restritivas, e em 2011, um trabalho mais importante que saiu na New England mostrando realmente, corroborando de que as transfusões devem ser guiadas por sintomas e medidas laboratoriais, que são aquelas que a gente acabou de dizer e não guiada pelo valor de hemoglobinemia. Este trabalho que motivou a sociedade francesa lá, a terapia intensiva a se mobilizar a adotar as estratégias mais restritivas, mas desde 96 que a gente já vem falando disso, é muito tempo para poder mudar condutas. Então, valorizar sintomas dentro da estratégia restritiva é importante, se está dentro da estratégia restritiva, mas o paciente está tendo dor torácica, ótimo, transfunda seu paciente, se piorou a essência cardíaca dele, mas não adotou aqueles critérios, esses quatro aqui, não tem problema, está fazendo hipotensão postural, use um critério, um critério perfusional que você quiser, são vários, micro e macro profusionais, mas use um critério, não transfunda somente pelo valor absoluto da hemoglobinemia. Outra coisa, potencial de redução ao adotar a medida estratégia restritiva é de 40% de transfusões, isso significa uma redução de 32 milhões de transfusões a menos no mundo todo. E aqui, para ficar novamente chancelado, saturação venosa central de oxigênio, é o primeiro valor que a gente vai, um dos valores que a gente vai levar em consideração. Aqui, alguns trabalhos mostrando, chancelando que transfundimos, que pode ser usada como um fator que nos guie a decisão transfusional. O duplo produto, acima de 12 mil, outros trabalhos aqui mostrando, olha só de quanto, de 2 mil, aqui 2009, há muito tempo que a gente já sabe disso. Delta PCO2, é o mesmo pensamento da saturação venosa central maior que 6. Outros, quais você quiser, mas use, use o que você quiser, até o subjetivo, não tem problema, tá bem? Muito bem, gente. Nossa discussão hoje é uma discussão mais rápida, mais objetiva, e isso é bom para a gente poder argumentar e poder discutir agora, mas a mensagem que eu gostaria muito que todos, principalmente os residentes, saíssem dessa nossa discussão, discussão é, não vamos mais transfundir o paciente baseado em valor absoluto de hemoglobina e não vamos mais assustarmos com o paciente com hemoglobina menor que 7. É possível ter um paciente com CT com hemoglobina de 5, 5,5, sem alterações perfusionais nenhuma e que eu não preciso de transfundir? É possível, eu não vou transfundir. Ninguém vai chamar atenção de vocês como residentes por conta disso, até porque vocês vão ter critérios para poder discutir, tá certo? então essas mudanças elas vêm devagarzinho, a gente vem martelando, 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 até que a gente consiga instituir de forma um pouquinho mais absoluta essas condutas mais restritivas, ok? Eu vou então voltar lá para a nossa tela para a gente abrir para a discussão. Voltou para a tela aí ou não? Fábio, eu tenho uma dúvida. Está me vendo? Pode mandar bala. Acho que talvez você tenha até falado e eu não consegui pegar. paciente renal crônico vai interferir esse nível da hemoglobina? Vai ter um nível diferente ou vai entrar naquele mesmo critério dos outros mesmo? Do maior que dos mil? Entendi. Pela patologia, não, Thaís. Mas o paciente renal crônico ele tem muito tempo de adaptação hemoglobina mais baixa. Então, o paciente renal crônico que não tem, que não é coronariopata e que saiu daquelas exceções que a gente citou, ele geralmente com hemoglobina de 5,5 e 6 ele está muito bem. Ele está bem perfundido, ele não está com alterações hemodinâmicas, ele não está taquicárdico. Então, esse é um perfil de paciente que precisa receber insumo, estímulo erotropoético, mas não concentrado de massa, a não ser nas exceções que a gente já discutiu. Então, não por ser renal crônico, mas por ele estar bem adaptado. É diferente, por exemplo, ao oposto do paciente depiocítico que tem às vezes hemoglobina de 14, 15, 16. Ele está com hemoglobina de 8 e ele está extremamente descompensado, eu vou ter que transfundir. Então, não é engessado, é o bom senso e as variáveis fisiológicas que mostram a baixa oferta. Uma dúvida, Fábio, só em relação ao renal crônico que eu acho que a Thaís também ficou porque a gente passou agora no evangélico, é que lá o pessoal transfundia muitos pacientes dialíticos, não muito, mas quando chegava uma hemoglobina de 6, que estava 5,5, mas o paciente estava estável, eles acabavam justificando a necessidade de transfusão porque passava na máquina de hemodiálise que poderia ser um critério de instabilidade, uma hemoglobina mais baixa, não tinha feito ainda efeito da hidropoietina, então eles acabavam transfundindo, mas não tem um valor absoluto para esses pacientes, não, mesmo em diálise. Não tem um valor absoluto, agora se ele passa na máquina de diálise e ele está estabilizando, ele está com sinal de baixa oferta. Agora, se ele passa na máquina de diálise e ele não está estabilizando, ele não tem sinal de baixa oferta. Às vezes ele está muito limítrofe, no basal dele ele está muito bem, mas na hora que tira 150, 200 ml dele para passar na diálise é o suficiente para ele ficar assintomático, então por segurança transfundem, mas não pelo valor, mas não pela adaptação de cada um. É isso que a gente tem que entender, o que não pode é falar paciente dialítico com hemoglobina abaixo de sinalizando nós vamos transfundir, se ele não estiver precisando ele está aumentando a mortalidade e essa mortalidade pode ser aumentada em até 40% se ele fizer uma reação transfusional tardia, olha só. Então, valor de hemoglobina sim, mas variáveis de baixa oferta são o que é o mais importante. Nos pacientes coronariopadas que você falou que a gente tem síndrome coronariana, que a gente tem que fazer, desejar uma hemoglobina mais alta nesses pacientes, esse período que a gente tem que desejar é uma semana depois do evento, um mês? É durante a síndrome aguda, durante o sindrômico, durante a síndrome coronariana aguda. Após isso, se ele estiver sustentando a hemoglobina mais baixa, ele vai ter tempo para adaptação e aí ele vai ter uma causa que deve ser abordada. Então, por exemplo, o renal crônico que é coronaropata, por exemplo, hemoglobina de 18, você não vai ficar transfundindo ele todo o tempo, ele está adaptado, ele está medicado e ele está adaptado, mas na síndrome esquema aguda ele precisa sim de transfusão. Fábio, eu tenho um pouco de dúvida naqueles pacientes que têm anemia falciforme. Isso é um território de casa. Eu tenho que explicar eles terem o sintoma de baixo débito ou também se é mais ou menos igual lá do renal crônico, o paciente com anemia falciforme ele é anêmico e ele está bem compensado geralmente. Ele chega no CT com hemoglobina de 5,5, 6 e ele está bem. Mas ele pode fazer síndrome torácica ou ele pode fazer crise falcêmica. No paciente com anemia falciforme com crise falcêmica, aí não é o valor da hemoglobina, aí a dosagem da hemoglobina A e da hemoglobina S, que nem todo serviço dose. Eu preciso manter um percentual de hemoglobina A maior, o valor é 70%, para que esse paciente saia da crise falcêmica. Está certo? Agora, quando você não tem essa dosagem, como é o caso do metropolitano, que é mais difícil você dosar essa hemoglobina A e S, acaba que a gente fica fazendo transfusões aleatórias para poder dar hemoglobina boa para esse paciente. À medida que eu transfundo, eu não estou dando hemoglobina falcêmica, eu estou dando hemoglobina A para ele. até a gente ter que fazer sangria de um paciente que não era anêmico e estava em crise falcêmica, eu tirar sangue dele e dar hemoglobina boa para trocar. Mas geralmente eles são anêmicos e aí, no caso, cai por terra o valor absoluto. Eu preciso dar hemoglobina boa até sair da crise. Está certo? E depois, ambulatorialmente, eu monitorizar o percentual de hemoglobina falcêmica dele. Mas aí transfunde-se sim. Transfunde até sair até sair da crise falcêmica. E com cuidado para não fazer síndrome torácica. Quando dá volume demais, coloide demais, ele pode fazer síndrome torácica. Aí você tem um problemão na frente. Tá bom. Fábio, eu tenho uma dúvida. E aí? Você está me ouvindo? Estou vendo. Eu caí lá no CT3 e assim, quando você estava falando dos níveis seguros de hemoglobina, por exemplo, do paciente coronariopata, você deu o número de 10 lá, o paciente neurológico que não tem sintomas de baixo débito ou algum débito perfusional, tem algum nível que você tem que manter? Um nível mínimo? Aí não existe um consenso. Aí a gente vai pelas variáveis. Mas o neurocrítico, ele é uma daquelas exceções. O neurocrítico. Convencionou-se de que o neurocrítico na fase aguda precisa manter hemoglobina maior ou igual a 8. Mas isso é opinião de expert e não orientação formal. Mas o neurocrítico que está sem sinal de baixo feto com a hemoglobina de 7, 7,5, ele não tem, ele não se beneficia com a transfusão. Diferente do coronariopata. Ok, obrigado. Thaís Novato, tem alguma pergunta? A velha tem. Novato, às vezes, não tem, não, mas a velha lembrou do... Fábio, você tinha falado para a Dani da crise falcêmica, que tem que dosar a hemoglobina A, mas aí, se for transfundir, vai ser normal, concentrado de hemácias, tudo, mas aí eu vou acompanhando depois com os níveis de hemoglobina A, ou eu acompanho com o hemograma normal? Se você tiver como dosar a hemoglobina A, melhor coisa é você monitorizar diariamente até conseguir atingir um percentual acima de 70%, que aí você tira o paciente da crise for sempre. Agora, se você não tem como dosar, ele é empírico. Vai para a tentativa e eu, a gente vai transfundir no paciente para deixá-lo com a hemoglobina acima de 8%, que é o que a gente habitualmente usa, mas não é um consenso, porque a gente percebe que esse perfil de paciente, quando a gente transfunde com a hemoglobina boa e ele começa a perder essa anemia, ele está perdendo a anemia com a hemoglobina de boa qualidade, não falsêmica. E aí ele sai da crise falsêmica. Uma dúvida que eu tenho, Fábio, mas eu não sei se dá para falar nessa aula, é quanto que a gente escolhe e as diferenças mesmo de hemácia irradiada, deslocutizada, concentrada de hemácias normal, fenotipada, quando a gente escolhe para cada paciente? É o seguinte, via de regra, os pacientes hematológicos, os pacientes imunossuprimidos, neoplásicos, eles precisam de hemácias fenotipadas, certo? Os pacientes que são politransfundidos, eles se beneficiam com hemácias de conflito de leucócitos, tá? Os pacientes que são muito imunocomprometidos, bastante imunocomprometidos, com quimioterapias e que estão pancitopênicos e que vão ser politransfundidos, aí eles recebem hemácias, sobretudo em pacientes pós-transplante de medula óssea. É muito comum, então, que fizeram uma quimioterapia que é muito mieloablativa, às vezes a gente pede hemácia fenotipada, irradiada, teleocotizada, é mais complicado. Não é o nosso perfil no metropolitano, raramente acontece, mas os pacientes hematológicos que serão politransfundidos, pelo menos com filtro de leucócitos, sim, eles se beneficiam a fazer menos reação inflamatória, menos antígeno, né? O cachorrado tá latindo aqui. Gente, mais alguma dúvida? Acho que a Thaís mandou aí só uma mensagem. Eu tenho mais uma, mas é porque eu lembrei do negócio que a Nath falou. Quando você falou do trale, um paciente que recebe uma transfusão uma vez e faz essa lesão pulmonar. Daí pra frente, ele não recebe mais, assim, acho que não foi meio o objetivo da aula, né? Só fiquei... Não, ele pode receber sim, mas aí você passa a ter alguns cuidados com ele, tá? Primeiro, ser mais criterioso nas transfusões. Primeiro, ser mais criterioso. Segundo, evitar transfusões de doadores multíparas. Olha só que interessante isso. Mulheres múltiplas que fazem doação de sangue possuem uma proteína, uma alfa-fetoproteína, um subtipo de uma alfa-fetoproteína em concentrações maiores que estão diretamente relacionadas a causar tralhe no receptor. Tanto é que em alguns países onde você não tem a deficiência de doadores, o Canadá, por exemplo, é um deles, as mulheres múltiplas são desencorajadas a doar. Os próprios bancos de sangue brasileiros, quando estão com o estoque bastante aumentado, eles desencorajam mulheres múltiplas a doar concentrado de hemácias. Não negam, mas desencorajam. Então, a partir do momento que o paciente fez tralhe, se ele precisar receber sangue, ele pode receber, mas a gente começa a ter o cuidado que acho que a Natália perguntou. Faz um filtro de leucócito, tira um pouquinho de antigênico daquele concentrado de hemácia, a gente já passa a ser um pouco mais criterioso e comunica o banco de sangue, se o doador for mulher múltipla, evita, a gente consegue fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. E por isso que a tralhe é notificação compulsória. Quando eu avento a possibilidade de tralhe, e esse é um dos motivos pelo qual as pessoas não falam em tralhe também, porque é chato ficar notificando aquilo, você tem que notificar para encher papel, mandar panco de sangue, discutir com eles, eles vêm, eles não querem que você notifica e tal. Então, essa notificação avisa o banco de sangue, eu tenho uma tralhe aqui, movimenta-se no sentido de não mandar mais para este paciente sangue de mulheres múltiplas. Justo? Acho que acabaram as perguntas aí, não é, Paulo? Perguntaram bem, não é? Eu coloquei lá que ia valer ponto a participação, aí eles estão todos... Entendeu? Você viu como é que mudou, não é? Mas, eu, Fábio, muito obrigado pela aula, valeu demais pelas respostas, pela exposição teórica, acho que deu para o pessoal esclarecer muita coisa, foi muito produtivo, e, novamente, se tiverem dúvidas adicionais, ficarem com receio de perguntar aqui, na frente de todo mundo, tudo mais, podem nos procurar, tá? É um tema que tem que ser de amplo domínio, né, do intensivista, então, é um aprendizado que vai nos acompanhar a vida toda. Obrigado mais uma vez, Fábio. Grande abraço. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto